Bem, recentemente eu ouvi o vídeo do Gabs em que ele fala que o Bolsonaro foi o melhor presidente que esse país já teve. E de que agora ele também virou evangélico. Não, tô brincando, ele não disse isso. Mas seria bem engraçado caso ele fizesse isso mesmo. Ele acabou se retratando com a Jun Li e deu luz a alguns pontos no vídeo dele que não tinham ficado muito claro, alguma coisa referente ao hate que ele tava sofrendo. E eu pensei, peraí, o que foi de tão errado assim que o Gabs fez? Qual foi o túmulo que ele profanou? Ele não fez a blasfêmia de dizer que o King Kong venceria o Godzilla. Nem se o King Kong fosse o osaro de Dragon Ball, ele venceria o Godzilla. De qual orifícios o Gabs tirou essa ideia? Ramsés, calma lá, a treta do Gabs não tem nada a ver com o Godzilla vs King Kong. A treta dele tem a ver com o vídeo que ele fez da Jun Li, só isso. Ah tá, eu já tava imaginando que iam colocar ele contra o traje cômico pra lutar num ringue de boxe. Caralho, eu ainda não sei como os canais de opinião ainda não marcaram algo assim ainda. Seria o Fight Opinion Show, melhor estilo arena subterrânea de Bach, tendo cor de juiz. Ou ele tentando apaziguar a situação, pedindo pro pessoal não tretar. Eu só fiquei pensando, ok, é um canal de opinião que aparentemente tá levando hate, nada fora do comum. Mas como o Gabs postou outro vídeo falando sobre isso, eu acabei ligando o sinal de alerta. Eu fui atrás pra tentar entender o que tava acontecendo. E quando eu abri o primeiro vídeo dele sobre a Jun Li, eu tomei um leve susto pelo tanto de dislike que tava ali. São 14 mil likes contra 5 mil e 300 dislikes. O que pra um canal do tamanho do dele, pela média que ele tem, é sim muita coisa. E pelo que eu entendi o contexto desse furdunço todo, foi algumas coisas que o Gabs disse a respeito da Jun Li que o pessoal acabou não comprando muito bem. Somado à repercussão negativa que já havia sido cozinhada por aquele público lá do Twitter. Eu não imaginava que ia rolar isso, mas os comentários do meu vídeo de hoje, que já coloquei pra estreia, estão provando os principais pontos do vídeo. Primeiro, o pessoal é emocionado demais. Segundo, a mulher se fode de graça na net. Detalhe, o vídeo ainda nem saiu. Só que quando eu parei pra ver o vídeo dele com calma, eu entendi o motivo daquela situação que ele tinha se metido. E do porquê que ele tava levando tanto hate assim. E eu vou te explicar o porquê. Mas é claro, não antes de você se inscrever aqui. Se você não se inscreve, o Haluka vai gravar uma calçua e vai te acusar de assédio. Oi, você já ouviu falar da Blaze? A Blaze se trata de um site de jogos feito pra você se entreter e também se divertir. Mas lembrando, pessoal, site apenas para maiores de 18 anos. Aqui tem vários jogos como Crash, Mines, Crash Double, Tower, Blinko, entre outros. É importante lembrar que na Blaze, você usa dinheiro real pra jogar. Então jogue sempre com segurança e com responsabilidade. Mas Mises, como que eu faço pra depositar? Como que eu faço pra sacar? Rapazinho, não se preocupe. Pois a Blaze possui um sistema intuitivo muito simples através do método Pix. E eu tenho que te lembrar que o depósito mínimo é de apenas 1 real. Sim, é exatamente isso que você ouviu. O depósito mínimo é de 1 real. E com o método Pix, o dinheiro sempre cai na hora. E não, não se preocupe. Porque você também pode acessar Blaze tanto do seu celular, como também do computador. Pois bem, o meu objetivo hoje aqui é jogar o Crash. E como o Crash funciona? Ele tem o multiplicador e esse dado que ele vai subindo. O objetivo aqui é você multiplicar aquilo que você coloca. Quanto mais vai subindo, mais vai multiplicando. Só que você tem que parar antes que ele crash. Ou seja, se você tirou antes de crashar, você vence. Caso contrário, você perde. Dá só uma olhada como funciona. Bem, coloquei no autoplay 2 contos aqui. 2 contos, 2 contos. Eu quero só dobrar. Coloquei o autoplay 2.0. Então 1.30, 1.40, 1.50. Na Blaze você tem um sistema de suporte que funciona 24 horas por dia durante 7 dias por semana. E tá tudo ali dentro do site. Mas olha só, pra você que nunca jogou na Blaze e gosta de se divertir, tirar uma onda de vez em quando e quer ajudar aqui o canal, eu tenho uma coisa pra você. Se você entrar pelo primeiro link que tá na descrição utilizando o meu código RAMSEIS, no momento do seu primeiro cadastro, o valor depositado recebe um bônus de 100% com limite de até mil reais. Ou seja, se você coloca 200, você tem 400. Colocou 400, você tem 800. E aí você consegue jogar de forma bem mais tranquila. Usa o meu código, aí você vai utilizando o bônus pra jogar. E aí você vai treinando as suas estratégias. E pessoal, não se esqueçam. Aqui você tem tanta chance de ganhar, como também tem a chance de perder. Jogue sempre numa boa com responsabilidade. Isso daqui é só um jogo pra você se divertir. Blaze, the best of the universe. O vídeo do Gabs teve dois pontos que, na minha humilde opinião, e ao menos na minha percepção, enfraqueceram um pouco a narrativa que ele queria passar adiante. Seria bem mais fácil pra mim fazer um vídeo explicando do porquê o Griffith realmente nunca fez nada de errado em Berserk. Inclusive, esse vídeo vai sair. Mas não se anima muito não, eu não vou soltar tão rápido assim. Pode pegar sua esperança e deixá-la junto com a expectativa da retratação do Haluka que ele deve ao Hulk.br. Esse vídeo vai sair, mas vai demorar. O primeiro ponto do vídeo do Gabs foi um trecho de outro youtuber que ele tenta, e muita ênfase no tentar argumentar sobre piada com homem e com mulher e também piada com negro. Mas enfim, galera, eu vou colocar um trecho do vídeo dele aí pra vocês entenderem um dos comentários aí problemáticos que eu acredito que a Junli tenha feito também num vídeo que pra mim também é extremamente problemático. Mas ele vai explicar melhor os motivos aí. Vou colocar aqui na tela. Mano, eu lembrei dela de uma vez, que a gente assistiu um vídeo aqui em live, que era de um outro mano lá, um outro mano que dava uns takes meio estranhos, dava uns takes meio esquisitos. Era um canal de opinião, que ele fez um vídeo que era o seguinte. Youtubers que ficaram chatos. Esse vídeo aqui, ó, fabuloso. Por que os youtubers ficam chatos depois que crescem? E aí, basicamente, mano, nos comentários desse vídeo, ela comenta aqui, mano. Que vídeo foda. Só que nesse vídeo, ele dá uns bad takes, tipo, meio sinistro, tipo, na minha opinião, mano. Na minha opinião, ele dá uns bad takes. Tipo, eu lembro que teve até um trecho que eu postei no Twitter que era dele falando, tipo... Ah, galera, é piada com mulher, é machismo, piada com homem pode. Porque piada com homem pode, mas piada com mulher é misoginia. Caralho, piada com branco pode, piada com nega é racismo. Piada com branco pode, mas com... Eu tenho certeza absoluta, mano, que se as pessoas que dessem risada de piadas machistas hoje em dia não fossem mais, tipo, só um grupo de incel estranho, as pessoas ainda fariam, só que não tem mais graça, mano. Esse vídeo é um vídeo que me encuca muito, cara. Me deixa muito encucado, porque, tipo assim, ah, piada com branco pode, mas piada com nega é racismo. Que piada com negro que você quer fazer, mano? Qual que é a piada que você quer fazer com negro que não pode? Me diz que piada é essa que vai virar racismo. Tá ligado? Tipo, meu Deus do céu, mano. Meu Deus, meu Deus. Se as pessoas fossem seguir um pensamento desse, nenhuma das obras humorísticas que abordam pautas raciais iriam existir. O repertório de piadas com negro é muito vasto e muito extenso, a um nível que esse cara, mais pra frente no vídeo dele, admite que ele não sabe o que ele tá falando. Que porra é essa? E, tipo assim, eu não sou uma pessoa estudada pra falar desse assunto. Não li artigos e os caralha... Imagine que os irmãos Wayans nunca teriam feito nenhuma piada sobre negro. Quase nenhum dos filmes ou séries feitos por esses caras não existiriam. E de que eles não continuariam trabalhando até nos dias de hoje. O Ed Murphy não teria feito seus shows de stand-up que serviriam de começo pra carreira dele. O Chris Rock não teria feito todo mundo odeio Chris. Se eu que sou negro já superei isso, com certeza esse cara aí que eu esqueci o nome dele também vai superar. Esse lado cômico de você fazer piadas que envolvem tom de pele e questões raciais já é algo que faz parte da nossa história. Quer algumas pessoas queiram ou não. E por conta disso, piadas assim não seriam feitas. Meu sobrinho é uma criança, tá aprendendo cores. Esses dias ele me perguntou, tio, se uma pessoa branca namorar uma pessoa preta, nasce uma pessoa cinza? Falei, não, cara. Uma pessoa branca com uma pessoa preta nasce uma pessoa parda. Cinza nasce do encontro de um judeu com um palestino. Quem tá fugindo da polícia? Eu não sabia que era a polícia. Não ouviu a gente dizer parado? É a polícia? Eu não vi um distintivo. Eu só vi dois caras grandes e ne... Sustadores. Nessustadores? Isso nem palavra é. O que você tá querendo dizer? Esquece o que eu disse. Fala na cara. Seja homem. Fala. Tá bom. Negros. Você fugiu da gente. Porque a gente é negro. Olha pra você. Você fugiria de si mesmo. E tá tudo bem, uma bole ou outra, acabar não gostando de piadas desse nicho. É completamente compreensível. Mas a impressão que eu tive quando eu vi isso daí, desse cara falando, ah, que piada você quer fazer com o negro? Seria a mesma da Beli Belinha fazer um discurso sobre empoderamento feminino. E nesse mesmo instante eu quase acabei ficando perdido. Afinal, quem disse isso não foi o Gabs. Foi esse outro cara completamente aleatório aí. Mas como o Gabs se deu o trabalho de colocar esse trecho no vídeo dele, o público em geral acaba tendo um pensamento em efeito manada. E que talvez o Gabs pense dessa mesma forma. Ele meio que fica à mercê da boa vontade da interpretação dessas pessoas. E também do espírito pacifista dentro de cada uma delas que não xingaram ele. E se ele não tava esperando algo desse tipo produzindo vídeos de opinião, seria bem mais efetivo e também produtivo. Ele acaba torcendo pela eficácia da defesa pessoal da ex-mulher do filho do Lula. Quase meio que sem querer o Gabs associa a imagem dele com o pessoal que ele coloca naquele vídeo. Ainda mais quando ele disse, é isso daí, eu concordo com tudo que esse cara falou. E essa mesma lógica meio que também se aplica a piada, já que a galera pensa, por que que é pai fazer piada machista, mas mulher pode fazer piada comigo homem hétero? Elas são protegidinhas? Eu sei galera, esse trecho fica um pouco grande, mas mano, ele ablou tanto aqui, tá ligado, que eu precisei deixar o trecho inteiro, porque mano, é exatamente o que ele falou, tá ligado? É a mesma visão que eu tenho, é a mesma opinião. O que pra mim tá tudo bem, é normal que criadores associam a imagem deles, volta e meia com outras pessoas. Isso é meio perigoso quando a pessoa que você tá associando a sua imagem ter um papo meio frágil desse. Isso que esse cara disse, facilmente qualquer um pode colocar um contraponto. Opa, amicéis do futuro aqui. Durante a edição do vídeo eu acabei percebendo que não ficou muito claro o que eu tava dizendo. Quer dizer, ficar claro ficou. Mas eu tenho que mastigar ainda mais, porque o pessoal que gosta de falar bosta deve tá de plantão aí também. E a chance deles criarem uma fanfic de uma treta que não existe é muito alta. O que eu quero dizer é que esse corte também se refere a direitos iguais às mulheres, sobre elas serem privilegiadas ou não. Eu ia deixar passar batido se o próprio rapaz aí que eu esqueci o nome que o Gebs colocou no vídeo dele não tivesse dito que a lógica é a mesma também pra piada. Sendo que não, são bolhas diferentes pra um contexto diferente de ambas quando se tem uma piada. No caso da mulher, a crítica e o humor da Jun Lee seria por elas serem privilegiadas por não terem a mesma punição que os homens têm. Como no caso da menina que colocou estimulante sexual pros colegas da faculdade tomar junto com o refrigerante. Ao menos a questão que levantada no vídeo da Jun Lee foi de que com ela não aconteceu nada. Mas se fosse com um homem, aí seria muito diferente. Tendo esse ponto de partida de que talvez na visão dela e de algumas pessoas, mulheres sim têm alguma espécie de privilégio. Porque elas não sofrem a mesma punição que os homens. Pelo menos em alguns casos. Visto que a exceção também não faz a regra. Não dá pra pegar um caso isolado e tratar aquilo como se fosse igual pra todo mundo. E no caso da piada com o negro, ele só questiona. Que piada você quer fazer com o negro? Entende que essas duas coisas são muito diferentes uma da outra? Então não, não dá pra tratar com a mesma lógica como é apresentada aqui. Pelo menos na minha opinião. E mesmo que ele diga que não tenha sido isso, se eu acabei tendo essa impressão, imagina o quanto de outras pessoas também teve. Questionando de uma forma como se quem fizesse piada com o negro fosse uma espécie de pessoa preconceituosa. O Gabs é um canal de opinião. O trabalho dele é atualmente apontar o dedo na cara dos outros. O que gera um sentimento de expectativa de que um dia as pessoas vão querer apontar o dedo pra cara dele de volta. E nem que pra isso eles precisem usar as pessoas que estão ao redor dele. Como pessoas que ele põe no vídeo ou os amigos que ele tem. E inclusive a própria namorada, que tem opiniões políticas bem mais fortes que a dele. Em literalmente quase todo vídeo que eu vi que fala do Gabs, a Ju tá lá no meio. Não como algo pra agregar nas críticas a respeito de alguma ação que o Gabs tenha feito. E sim porque era conveniente acabar usando ela como instrumento de reforço argumentativo. Como por exemplo, o pessoal fala que o Gabs tá criticando a Jun Lee por conta disso e disse disso. Mas tão cobrando o posicionamento do cara a respeito das coisas que a namorada dele vem fazendo no Twitter. E ok, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu vou deixar claro que a situação é completamente subjetiva. É o Gabs e a Ju que decidem a melhor forma de acabar conduzindo o relacionamento deles. E se eu estivesse no lugar dele, eu já estaria queimando o neurônio pra pensar em alguma forma de reduzir gradativamente situações como essa que ele tá passando. De não ter que fazer um vídeo se explicando na tentativa de acabar diminuindo o hate. Que querendo ou não, afeta a cabeça do criador de conteúdo. O que de tabela acaba prejudicando as futuras produções do canal. E também a criatividade dentro da mente da pessoa. Que é o principal combustível pra que a pessoa continue produzindo conteúdo. Já que ao invés do cara, sei lá, acabar fazendo um vídeo foda como foi aquele do RK Play. Ele vai ficar preocupado com os comentários que ele, ou a namorada dele, ou as pessoas que estão em volta dele estão recebendo. Que novamente são comentários que não necessariamente saem da boca dele. Mas pra eles estarem todos juntos ou associados na mente do público. Faz com que inevitavelmente tudo recaia nas costas de uma pessoa só. Mas ok, tem alguma coisa que pode ser feito? Pois bem, eu pensei. E pensei honestamente. Eu não acho que tenha alguma solução assim de forma instantânea ou imediata. É um bagulho chato, mas não tem muito o que fazer. O melhor é a pessoa continuar produzindo vídeo na esperança de que um dia as pessoas entendam o que tá acontecendo. E também entenderem que o que a Ju fala e tweeta não reflete 100% das opiniões do Gebs. Como se eles fossem um único ser dividindo uma unicamente. Se for pra falar do Gebs, fala só do Gebs sem meter a Ju. E se for pra falar da Ju, fala só dela sem meter o Gebs no meio. Isso, claro, no meu ponto de vista pra você ter um canal de opinião no mínimo sustentável a longo prazo. É necessário você pensar em formas de diminuir situação que causam hate, que causam dor de cabeça, pra que só assim você consiga focar no progresso. E claro, não like se inscreve.